Um crime em Kawasaki, a 20 quilômetros de Tóquio, chocou o Japão. Um homem matou a facadas uma menina e um adulto antes de provocar a própria morte, com ferimento com a arma branca. Crianças aguardavam pelo ônibus escolar quando o agressor apareceu em silêncio e esfaqueou 19 pessoas. As vítimas fatais são uma menina de 11 anos e um funcionário público de 39 e pai de uma aluna. Por volta das 7h45 ou 7h50 da manhã, eu estava começando a ler o jornal como de costume, então ouvi crianças e adultos gritando e chorando. Muitas ambulâncias e bombeiros chegaram pouco antes das 8 horas. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. Ataques deste tipo são raros no Japão, um país considerado muito seguro. O crime ocorreu no último dia da visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que expressou solidariedade.